Abertura Glória a Deus, Aleluia, Amém Irmãos, a paz do Senhor Suportai-me um pouco mais O pastor Amadeu abordou um assunto que nós vamos agora dar uma sequência Mas dentro de uma preocupação dos nossos dias com relação à obra do Senhor Nós vamos falar sobre a mensagem do Evangelho E o falso profetismo Ou seja, a mensagem do falso profetismo Quando nós falamos em Evangelho, estamos falando em boas novas Boas novas de grande salvação A mensagem que sempre foi pregada pela igreja A igreja dos apóstolos pregava essa mensagem Pregavam que Jesus ressuscitou Pregavam a respeito do testemunho de que Jesus estava vivo E é interessante que nós tivemos recentemente uma grande proclamação de Evangelho Que foi a mensagem de trombetas e festas E a grandeza dessa mensagem É porque ela anunciava um Evangelho que marca um juízo para o mundo Mas ao mesmo tempo uma festa para a igreja Isso é o Evangelho de Jesus Cristo Evangelho verdadeiro, genuíno Que é o que a igreja sempre anunciou Mas aí agora eu quero chamar a atenção no nosso próximo slide Para uma observação feita pelo apóstolo Paulo Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19 Ele fala de um Evangelho totalmente diferente Que tem uma outra mensagem Podemos ler Então Paulo descreve aqui um Evangelho de Jesus Que as pessoas entendem como um Evangelho somente para as coisas desta vida Se somente esperarmos em Cristo somente para esta vida Então esse Evangelho prega um profetismo diferente Porque o verdadeiro Evangelho de Jesus Ele anuncia vida eterna Salvação eterna E aqui está um Evangelho que é diferente Porque ele prega um profetismo totalmente falso Porque tudo o que Deus tem para o homem nesta vida aqui É conduzi-lo para a vida eterna Mas esse Evangelho que Paulo se refere a ele Ele diz Se nós fizermos isto Se pregarmos uma mensagem desta De que Jesus é só para esta vida presente Mas naturalmente ele diz assim Somos as mais miseráveis de todos os homens Então é um Evangelho de miseráveis Então é um Evangelho de miseráveis É uma expressão meio forte Mas é um Evangelho que Paulo fala sobre ele Por quê? Porque ele pega um reino só para esta vida O interesse desse reino é só material E as coisas materiais um dia elas acabam Não vão existir mais Então nós temos diferentemente Um Evangelho verdadeiro, genuíno Porque o Evangelho que nós pregamos Ele é segundo a revelação do Espírito Santo Como a própria aposta do Paulo falou para a igreja de Corinto Eu não vim a voz com palavras convencedoras de sabedoria humana Mas eu vim com demonstração de Espírito e poder Então esse é o Evangelho que nós pregamos O Evangelho de um culto revelado pelo Espírito Santo O Evangelho segundo a mensagem que vem do Espírito Santo Mas o falso profetismo Ele prega um outro Evangelho Ele prega um outro culto Ele prega um reino de Deus só para esta vida Aquilo que agrada somente a carne do homem Mas agora eu quero chamar a atenção dos irmãos dentro do mesmo assunto Para uma experiência de Paulo Vamos então para o nosso próximo slide Quando Paulo chegou em Atenas A palavra do Senhor diz que ao chegar ali em Atenas Paulo ficou muito comovido com o que viu ali Interessante, ele não foi a Atenas para ver as belezas que Atenas possuía Mas o que ele viu ali foi o comportamento de um povo Que tinha uma forma de vida voltada só para as coisas terrenas E ele viu ali até muitas coisas interessantes Mas o que entristeceu o coração dele Foi de ver ali uma mensagem totalmente diferente Daquilo que ele conhecia Uma mensagem voltada para princípios filosóficos E que eram voltadas somente para as coisas desta vida terrena Há um Evangelho assim Pregando pontos de vista apenas para as coisas desta vida terrena Eles lá em Atenas tinham muitos deuses Eles tinham muitos templos Eles tinham muitos filósofos Mas em cada um daqueles templos Em cada um daqueles filósofos Havia a sua razão pessoal A ponto de até mesmo no Areópago Quando Paulo falava para as pessoas que estavam ali Havia dois grupos ali que não se entendiam Eram estóicos e eram epicureus Cada um deles tinha o seu pensamento diferente Então a preocupação de Paulo Foi dizer uma mensagem de Deus para aquele local ali Para que a mensagem de Atenas pudesse ser transformada Na mensagem que Paulo tinha para Atenas E estamos usando muito essa expressão Porque a primeira preocupação de Paulo ao dizer para eles Foi no verso 19 É o slide 3 agora No verso 19 Paulo diz para eles o seguinte Sendo nós, pois, geração de Deus Sendo nós, pois, geração de Deus Verso 29 Desculpe, verso 29 Por que isso? Porque nós fomos gerados pela palavra de Deus Você que está aqui nesse seminário Foi gerado pela palavra de Deus A palavra de Deus está gerando em nós uma nova vida Porque somos conduzidos pela palavra de Deus Mas Paulo viu ali uma coisa diferente Ele viu ali uma geração Que não entendeu o sentido verdadeiro dela Porque tudo era segundo a razão deles Os altares eram erguidos ali de acordo com a razão humana deles E, naturalmente, quando o homem olha as coisas pela sua razão Ele cria a sua própria religião Essa foi a religião de Atenas E foi interessante que a Igreja Primitiva Ela tinha uma experiência especial com o Senhor De saber que a pátria da Igreja Primitiva não é neste mundo aqui Mas uma pátria celeste Uma outra dimensão E quando Paulo prega para eles A mensagem verdadeira do Evangelho Eles acharam estranho aquilo Porque conheciam um falso profetismo A mensagem deles era uma mensagem só para esta vida aqui Paulo falou, por exemplo, em ressurreição dos mortos Eles não quiseram nem ouvir isso Porque o entendimento que eles tinham era falso Eles não sabiam o que era a mensagem da eternidade Esse falso profetismo continua hoje Ele existe hoje ainda Nos nossos dias E o objetivo do nosso assunto aqui hoje É nos advertir a respeito disso Essa mensagem de Atenas Ainda continua existindo nos nossos dias Mas, por outro lado A mensagem de Paulo Também está existindo nos nossos dias Por isso o nome do nosso assunto A mensagem do Evangelho Diante do falso profetismo Porque o falso profetismo é enganador Mas ele existe ainda hoje Ele não crê que Jesus está vivo Ele não crê que Jesus vai voltar Ele não crê em salvação eterna E pode, às vezes, até ter muitos templos Ter muita animação Muita coisa atraente Mas um Evangelho somente para as coisas desta vida aqui E foi o que Paulo viu Lá em Atenas Aí o que vai acontecer? A partir de um determinado tempo da igreja Nós vamos para o nosso próximo slide agora Nós vamos ver como que ocorreu Como que ocorreu O desvio da fé no cristianismo Isso aconteceu mais tarde Lá por volta do século II E onde os chamados pais da igreja Desviaram-se totalmente do Evangelho genuíno Paulo já havia profetizado a respeito deles Ele disse, depois da minha partida Entrará no vosso meio lobos devoradores Lobos devoradores E eles, ali naquele momento Naquele período Do chamado tempo dos pais da igreja O que eles fizeram? Eles abandonaram o Evangelho verdadeiro Trocaram o Pentecostes O batismo com o Espírito Santo Pela mensagem de Atenas Porque ao sistematizarem o cristianismo Eles criaram uma filosofia cristã E essa filosofia cristã permanece Esse conceito filosófico cristão Permanece até os dias de hoje E o resultado disso É a criação de um Evangelho racional Da igreja Esse Evangelho tem o argumento do homem Ele tem a sabedoria do homem Mas falta nele a revelação do Espírito Santo Dogmatizar a fé É transformar a fé Num mero cristianismo E nós não estamos falando De um cristianismo meramente histórico Mas é um cristianismo dos nossos dias Mas é também a cristianismo hoje De uma maneira como nos nossos dias O pensamento filosófico Tem substituído o pensamento do Espírito Santo Que é a revelação do Espírito Santo Por isso, irmãos A nossa grande preocupação Na obra do Espírito Santo Em entender a Palavra do Senhor A mensagem genuína do Evangelho Dentro do sentido profético que ela possui Nós não entendemos a Bíblia meramente historicamente Mas estudamos a Palavra do Senhor Preocupados com o profético Porque o profético é eterno Aquilo que é profético É voltado para a eternidade Mas aquilo que é histórico Permanece nessa vida aqui Vamos convir uma coisa interessante O Evangelho de Jesus Ele é mistério Como muito bem foi falado pelo pastor Amadeu Por que isso? Porque no Evangelho de Jesus Você fala em ressurreição Você fala em eternidade Em anjos Em ministração de anjos Em operação de maravilhas Transformação do homem Pelo poder de Deus Isso é o Evangelho genuíno Isso é a eternidade Dizer que Deus O Deus que nós servimos É um Deus que se revela ao homem Você falar que Jesus um dia vai voltar Paulo falando isso para os gregos Eles acharam uma loucura Acharam que Paulo estava louco Não quiseram mais ouvir Paulo Alguns até acharam a possibilidade De voltar ao Areópago novamente Para ouvir Paulo Mas o desvio da fé no cristianismo Ele se dá exatamente em razão disso Quando a razão ocupa o lugar da revelação Então por isso Paulo fala Tomara que me suportasseis um pouco mais Na minha loucura Porque ele está falando de algo Que a razão humana Parece ser uma loucura Mas é isso que nós vivemos Nós falamos de eternidade Eu me lembro de um testemunho Que foi dado por um pastor da Rússia Quando ele esteve no nosso meio No Brasil E ele de repente Ele usou uma expressão Ele disse assim Parece que vocês respiram A volta de Jesus Ele sentiu isso em tudo Nos louvores Nas orações das crianças Nas mensagens pregadas Nas mensagens pregadas em público E em tudo ele pôde ver A preocupação do Espírito Santo Falando sobre a volta de Deus Isso é evangelho genuíno Onde quer que você ouvir A eternidade É evangelho genuíno de Jesus Não estamos dizendo Que isso é só da igreja Cristã Maranata Não Porque o evangelho de Jesus Não depende de nenhum aspecto Do nome nacional Ele é eterno E é por isso que a noiva Está preparada E Paulo fala Como a noiva Está sendo preparada Ele usa a expressão assim Como a uma virgem pura A um marido A saber Cristo Esse é o preparo da igreja Preparada em santificação Do Espírito Santo Mas o falso cristianismo Ou o falso evangelho Não compreende isso Cada um tem a sua maneira De entender Cada um tem a sua razão Seu argumento Sua opinião pessoal Vivem de pontos de vista Na obra do Espírito Nós vivemos de revelação Do Espírito Santo E interessante Que aquilo que estava Por detrás Do desvio da fé No cristianismo É o que nós vamos ver No nosso quadro seguinte Passando o nosso próximo slide Você vai ver A preocupação de Paulo Quando escreve aos corintios Na segunda carta Capítulo 11 verso 3 Ele fala Que quem está Por detrás Desse desvio É exatamente A serpente E ainda diz Ele diz o texto Assim com astúcia Enganou Eva Com a sua astúcia Esse engano É um engano Astuto Sutil Alguma coisa Que não se percebe Ele vem Não como um argumento Assim que assusta As pessoas A serpente Não chegou Para Eva Dizendo Eu vou Destruir A sua vida Não Ela disse Não Pelo contrário Você Comendo Do fruto Você vai Ser igual A Deus Esse argumento Infelizmente É convencedor É um argumento Astuto Mas ele é Da serpente Ou seja Quem está Por trás O falso Profetismo É o adversário É uma ação Satânica A ponto de Paulo Usar essa expressão No capítulo 11 Verso 14 Ele disse Não é maravilha Porque o próprio Satanás Se transfigura Em anjo de luz Mas essa Ação satânica Por trás Desse falso Evangelho No capítulo 11 Verso 13 Paulo fala Dos falsos Apóstolos Que são chamados Obreiros Fraudulentos Ou seja Enganadores E eles Transfiguram-se Em apóstolos De Cristo Meus irmãos A mensagem Do falso Profetismo É muito séria E precisamos Estar seriamente Advertidos Com relação a isso Porque Para não sermos Enganados Você pega Por exemplo A expressão Que Paulo Vai usar Agora No nosso Próximo Quadro Quando ele Escreve Para Timóteo Então vamos ver O que Paulo Escreve Ele fala Dos nossos Tempos Nos últimos Tempos Apostatarão Alguns Da fé Então a apostasia Ela vem Exatamente Com esse argumento O falso ensino A falsa doutrina O argumento Do falso evangelho Que é exatamente A nossa preocupação Hoje aqui De nós estarmos Advertidos pelo Senhor Porque a apostasia É o grande sinal Dos tempos O que é a apostasia? A apostasia É o desvio da fé Muito bem Está muito bem Definido Mas que fé É essa? É a fé Verdadeira Quem não conhece A fé Verdadeira Quem não teve Experiência Com a fé Verdadeira Quem não Anuncia A fé Verdadeira E aquela Que leva O homem A eternidade Esse nunca Vai ser Apóstata Então o apóstata Ele vem Ou seja Ele é produzido Dentro da igreja Fiel Aquela que conhece A verdade Então por isso Nós estamos Seriamente Advertidos Porque temos Testificado De uma verdade E portanto Precisamos Estar muito Bem avisados A respeito Do falso Profetismo Nessa última Hora O apóstata É aquele Que teve Uma experiência Com o Senhor Aquele Que depois Nega Essa experiência Que viveu E aí Ele passa A pregar O contrário Ele passa A negar Tudo aquilo Que antes Ele confessava E isso É muito Sutil Essa ação É uma ação Do adversário Com astúcia Enganar Os escolhidos Transfigurar Se em apóstolos Para dizer Que estão Falando agora Uma verdade Que não é Uma verdade Ela está Negando Aquilo que Antes Eles confessaram Se eles Normalmente O apóstata Ele Normalmente Chega Para você E ele Não chega Falando Em nome De uma mentira Não Ele chega Dizendo Que ele Tem agora A verdade Sim Mas você Antes Não teve Experiência Assim Você está Negando O dom Espiritual Você já Teve Dom espiritual Você está Negando A consulta Ao Senhor Pela palavra Você já Teve Experiência Com a consulta Então Esse É o apóstata A respeito Do qual Nós estamos Muito Advertidos Desta hora Agora A igreja Fiel De Jesus Ela vive Da verdadeira Profecia Ela vive De ouvir A voz Do Espírito Santo E andar No caminho Do Senhor Aí Por último Agora Vamos ver Como que a igreja Vive Vive A profecia Vive Da profecia É o nosso Último slide Aí Aqui Nós vamos Ver a expressão Em Lucas Quando o Senhor Jesus Conta uma parábola E Ele fala A respeito Da justiça De Deus Aos seus Escolhidos E quem São esses Escolhidos Jesus Disse Aqueles Que clamam A Ele De dia E de noite Ele é o justo Juiz E a igreja Fiel De Jesus Ela clama A Ele Todos os dias Porque ela Tem a experiência Com Ele Todos os dias Também porque Ele está Conosco Todos os dias Até a Consumação Dos séculos Então Essa igreja É a igreja Que guarda A fé É a igreja Que combate O bom combate E que ao terminar A carreira Ela guarda A fé E pelo fato De a igreja Guardar a fé Ela está sendo Preservada Pela fé E aí Nós nos lembramos Do lema Que o Senhor Nos deu Para este ano De 2023 E nós seremos Preservados Pela fé Na virtude De Deus Para a salvação E ainda Num tempo Que está Prestes A ser Revelado Estamos Vivendo Este momento E agora Quero dizer Uma coisa Se você Faz parte De uma igreja Que tem Uma experiência Com Jesus Uma igreja Que clama Dia e noite Uma igreja Que não se Envergonha Do evangelho Uma igreja Que proclama Que Jesus Vai voltar Então a fé Viva Está no seu Coração É porque Essa igreja Que você Está vivendo Essa experiência Nela É a igreja Que vai ser Arrebatada E por último Eu quero ler Agora um último Versículo É o nosso Último slide Esse foi o penúltimo Quando Paulo Escreve aos romanos E ele diz Pois eu não Me envergonho Do evangelho Porque é o poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Primeiro o judeu E também o grego Viste que a justiça De Deus Se revela No evangelho De fé em fé Como está escrito Justo viverá Da fé O evangelho É o poder De Deus Na sua vida É a primeira pergunta O Senhor Está se revelando A sua vida É a segunda pergunta Que Deus nos abençoe Para respondermos A essas perguntas E que o nome Do Senhor Seja glorificado Amém Louvado seja Deus Glória a Jesus Vamos cantar Não Podemos Orar Então vamos orar Os irmãos Estar de pé Para nós estarmos Liberados Glória a Jesus Um dos pastores Pode orar Glória a Jesus Amém Glória a Jesus Aleluia Nesta tarde Por cada aula Pela operação Do teu Espírito Santo Na vida do teu povo Por aquilo que o Senhor Está realizando Nesta hora Nós te louvamos Nós te engrandecemos Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Pastor Ronil Dogon Amém Brothers É muito importante Os irmãos Prestarem atenção Porque nós temos Amém 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 Amém.